E a pau, e a pedra, é o fim do caminho Resto de toco, fogo sozinho É um carro de vidro, é a vida, é o sol A noite é a morte, é o laço, é o sol É peruba do copo, não dá madeira Caenga, caendeia, é uma chita perera É madeira de vento, muda, remenceira É mistério profundo, é um queiro, num queira É o vento, ventana, é o fim da ladeira É a pica, é o fã, festa da cunheira É a chuva, a chuva, vem da conversa Ar e vem, a dança, quase março É o fim da canceira, é a pé, é o chão É a massa, estradeira, passarinho na mão Pedra de atinadeira Uma água no sol, uma árvore no chão Um bregato, uma fonte, um pedaço de pão É o fundo do poço, é o fim do caminho No rosto de escocho, é um pouco sozinho É o estrépio, é um prego, é uma conta, é um conto Pingo, pingado, é uma ponta, é um bom Uma peste, um chão, um prato abrilhado É a luz da manhã, fechou-lo, chegado É a lenda, é o dia, é o fim da pegada E a garrafa de cana, estilhaço na estrada O projeto da casa, é o corpo na cama É o carro no salo, é a lama, é a lama É um passe, é uma fonte, é o céu, é o mar É o resto de mato, na luz da manhã São as águas de março, fechando o verão A promessa de vida no teu coração É o pau, é o pedra, é o fim do caminho É o resto de toco, um pouco sozinho Uma cobra, é o pau, é o joão, é o céu É um espelho na mão, é um corte do pé São as águas de março, fechando o verão A promessa de vida no teu coração É o pau, é o pedra, é o fim do caminho É o resto de toco, um pouco sozinho Pau, pedra, um pouco sozinho Pedra, um pouco sozinho Pau, pedra, um pouco sozinho Que sim, sim